Corrida de obstáculos, uma campanha contra os maus exemplos, patinando na muralha da China, uma conversa com o Kaká e babado novo ao vivo. Olá, eu sou a Estefânia Fernandes e está na hora de conferir os melhores vídeos da internet no eShowTV. E a gente começa com uma corrida de obstáculos muito doida. Dá só uma olhada no que aconteceu quando a linda Juliana Paz anunciou que só tinha mais uma garrafa de cerveja no Bar da Boa. Galera, última boa do bar, hein? Ih, ih, vamos pegar! Crianças repetem o que vêm os adultos fazerem. Com essa mensagem simples e direta, a Organização Australiana por Crianças Amigáveis fez um comercial incitando os adultos a darem melhores exemplos. Uma iniciativa bem legal. Esse é o único monumento construído pelo homem que pode ser visto do espaço. Confira agora imagens incríveis da Grande Muralha da China sob o ponto de vista de um patinador. Considerado um dos maiores jogadores de futebol da atualidade e amado por torcedores brasileiros e italianos, Cacá conta como se recuperou de uma lesão grave e fala sobre as metas que traçou durante esse difícil período. Em outubro de 2000, eu praturei a sexta vértebra do pescoço. Quando o doutor me disse o diagnóstico, eu fiquei assustado. Mas será que isso pode impedir que eu volte a jogar futebol? E hoje a gente termina com um presente para quem gosta de axé e de mulheres bonitas. A bela vocalista do Babá do Novo, Cláudia Leite, mostra seu lado romântico cantando Me Chama de Amor, do DVD UAU, lançado em 2005. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu estou de volta com mais novidades para você. A gente se encontra aqui no E-Show TV. Até lá!